Transmitir o conhecimento produzido dentro da universidade para os agricultores e colocá-los para debater com estudantes e pesquisadores são os objetivos principais do curso de formação de multiplicadores para a transição agroecológica, oferecido pela Unicamp entre maio e julho deste ano. O tema principal do curso é transição agroecológica, então nos propomos nesse curso a formar pessoas multiplicadores para atuarem na transição agroecológica dentro da agricultura familiar. O curso tem três módulos, o primeiro que traz mais essa base conceitual da questão da agricultura familiar, da agroecologia, e depois ele se desdobra em outros módulos que vão tratar mais da base também prática e técnica da agroecologia, e na promoção também das discussões de políticas públicas e orientações e questões relacionadas ao desdobramento do que é visto nesse curso em campo. Para se ter uma ideia, a agricultura familiar, ou seja, fora das grandes propriedades, é hoje responsável por 70% dos alimentos básicos consumidos pela população brasileira. Dentro do contexto de reforma agrária e políticas públicas para a agroecologia, a professora Sônia Bergamasco, que ministrou a palestra de abertura, enfatiza a importância de investir nos profissionais que vão trabalhar no campo. Nós precisamos da formação. Você cria uma nova política com objetivos extremamente importantes, mas se você não tiver gente para tocar essa política, isso não vai para frente. Então, para isso, você precisa formar esses novos extensionistas e esses agricultores também, para uma nova prática de agricultura, para uma nova forma de olhar a agricultura. Uma forma que é uma nova prática, mas também é um novo modo de vida, e dentro desses princípios que são da agroecologia. Temas que envolvem as mulheres e os jovens trabalhando com a agroecologia também ganharam espaço dentro do curso. A professora Márcia Regina Andrade adianta um pouco sobre essa discussão. E eu vou dar especificamente, eu vou tratar da questão da juventude no campo. É um segmento que às vezes fica invisível, por estar dentro da agricultura familiar, da família, ajudando o pai na agricultura. Mas ele também quer fazer um pezinho de meia, vai crescer, vai fazer um pezinho de meia, vai constituir uma nova família. E aí, a questão de ter políticas públicas voltado para esse jovem, é uma questão de luta ainda, porque as políticas ainda são escassas. O assessor da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp, Sandro Tonso, marcou presença na mesa de abertura e falou sobre a importância do curso como um todo. Para os nossos alunos, é importante talvez por perceber que a universidade se abre para outros saberes, que não só aqueles que a gente está acostumado dentro de quatro paredes. Então, isso é bastante importante. A universidade se areja, se oxigena um pouco, trazendo outros saberes e esse diálogo dos saberes. Legenda Adriana Zanotto